Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu confesso, eu chorava Com saudade de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você, eu amo 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 Meu amor, me arrependi De pra longe de você Coisa de Deus Coisa de Deus, sobrevivi Coisa de Deus, sobrevivi Eu amo você, eu amo E aí? Eu amo você, eu amo Bonito! Eu amo você, eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo você Obrigado.